Apoiar o aluno para que ele não abandone a sala de aula. Este é o maior propósito do programa Pé de Meia, uma poupança do ensino médio. A divulgação do programa federal em Goiás aconteceu na Assembleia Legislativa nesta terça-feira e contou com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana, do governador Ronaldo Caiado, do presidente da ALEGO, Bruno Peixoto, entre outras autoridades federais, estaduais e municipais. Inicialmente o investimento só aqui no estado de Goiás será de aproximadamente 178 milhões de reais, beneficiando 62 mil alunos. O papel do MEC é apenas de apoiar, coordenar, apoiar, induzir, e todos os municípios de Goiás aderiram ao programa, o estado de Goiás aderir ao programa, portanto o governo federal está apoiando os estados brasileiros nessa política de alfabetização, na idade certa, tanto do ponto de vista financeiro como técnico, aos municípios e estados de todo o Brasil. Hoje eu tenho a honra enorme de poder receber o ministro para apresentar para o Brasil um projeto que, modéstia à parte, nós há três anos já implantamos ele em Goiás, ou seja, a Bolsa Estudo. O Bolsa Estudo é um programa que nós instituímos numa iniciativa feita pela nossa secretária Fátima Gavioli, dentro de um estudo nosso da evasão escolar que havia principalmente no ensino médio, e aí nós estipulamos que todos os alunos matriculados no ensino médio receberiam a Bolsa Estudo. E os deputados e deputadas estaduais, independentemente de base e oposição, apoiamos o governo na educação e nós aprovamos o Bolsa Estudo. Os nossos alunos hoje recebem o cartão, já tem três anos, de R$ 111,92. Neste ano, o MEC vai investir mais de R$ 7 bilhões no programa, que deve atender cerca de R$ 2,5 milhões de estudantes de todo o país. Para ser atendido pelo programa, o aluno deve ter CPF e idade entre 14 e 24 anos, ser matriculado em escolas públicas e ainda fazer parte do CAD único. O incentivo mensal é de R$ 200,00, que podem ser sacados em qualquer momento, além dos depósitos de R$ 1.000,00 ao final de cada ano concluído. Já esse valor só poderá ser retirado após a conclusão do ensino médio. Ah, e quem realizar a prova do Enem, receberá um valor adicional de R$ 200,00, totalizando R$ 9.200,00. Fiquem atentos, para receber o benefício, é necessário ter frequência escolar mínima de 80%. A primeira parcela da poupança do ensino médio tem início neste 26 de março. Esse benefício assegura a nossa continuidade nos estudos e, a partir desse benefício, nos traz mais dignidade e incentivo para terminar o estudo, aqui e agora o ensino médio, depois ampliar para o ensino superior e, assim, fazer, transformar esse país, que o princípio é a partir da educação. Muitas pessoas, muitas famílias que precisam desse benefício, muitas mães solteiras que trabalham para sustentar a sua família, e eu acho que, assim, o governo está ajudando muito a gente com esse trabalho incrível.